Vamos, vamos resolver agora o exercício 2 da página 92. Ele só pede para simplificar essa expressão. Então, nesse exercício a gente só vai usar diretamente as fórmulas da transformação retribunométrica. Então, vamos lá. Seno de A menos B. Seno de A menos B é seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A, certo? Mais seno da soma. Seno da soma é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A, certo? Agora, nós vamos usar em denominador as transformações trigonométricas de cosseno. Cosseno de A menos B é cosseno A, cosseno B, sinal trocado. No cosseno onde é menos vai ficar mais seno A, seno B, mais cosseno da soma, cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A. Então, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. O que a gente percebe aqui agora, então? Seno de teta, cosseno X, seno teta, cosseno X. Podemos cancelar. O que sobrou? Sobrou dois seno de X, cosseno teta. Seno X, cosseno teta, seno X, cosseno teta. Então, dois seno X, cosseno de teta. Sobre no denominador. Posso cancelar seno X, seno teta, seno X, seno teta. São opostos. Sobrou cosseno X, cosseno teta duas vezes. Então, dois cosseno X, cosseno teta. Posso cancelar dois, posso cancelar o cosseno teta. O que sobrou? Seno X dividido por cosseno de X. Seno X dividido por cosseno nada mais é do que tangente do ângulo X. Então, resposta corresponde à letra A.